Estamos de volta ao vivo para toda a região, olha, te convido agora para assistir, para conhecer o drama, gente, de pessoas que procuraram, procuram até hoje por um parente, por um familiar que não vem há muito tempo, viu? São as histórias da Dona Maria e da Dona Eva. Elas têm muita coisa em comum e eu quero que você preste bastante atenção nisso. Dona Maria tem 63 anos de idade e um sonho que começou na infância, encontrar o irmão caçula, que foi criado por outra família. Na carta enviada ao SBT Interior, muita tristeza e esperança. Quero conhecer meu irmão que se chama Moacir Delpino. Minha avó foi quem me criou. Ela chamava Benedita Gregório de Oliveira. Quando minha mãe faleceu, meu pai José Cecílio Delpino deu meu irmão para uma família da cidade de Santo André, em São Paulo. Tudo começou quando ela tinha um ano de idade e morava em Guararapes, na região de Arassatuba. A faxineira perdeu a mãe que sofria de leucemia e não resistiu ao parto do irmão, Moacir. O pai dela, ex-soldado da Revolução de 1932, acabou entregando o menino para pais adotivos. Aos 11 anos de idade, Dona Maria chegou a se encontrar com o irmão em um supermercado. Mas parentes não deixaram ela se aproximar do menino, que pouco tempo depois foi levado para uma cidade distante. Desde então, permanece à vontade de encontrá-lo. Sentimento de saudade que se mistura com a dor de ter perdido a mãe, ainda muito nova. Se eu vejo um rapaz assim de um furinho, eu já cheguei até a perguntar para uma pessoa na rua, no calçadão. Como que é seu nome? Ele falou assim, não, me chamo José. Falei, ah, desculpa. Porque qual que é a característica? Tem o quê? Ele tem um furinho no queixo, né? O meu é assim, a minha avó dizia que o dele era mais fundinho. Então, eu acho que ele é... Toda pessoa que eu vejo assim, que é alto, porque meu pai era bem alto, eu acho que é meu irmão. Aqui na cidade de Nova Lusitânia, encontramos uma história parecida. Nós estamos na casa da Dona Eva, que também procura por um ente querido. É a irmã caçula, que ela não vê há mais de 40 anos. Como que começa toda essa história, Dona Eva? O último contato que eu tive com a minha irmã, eu ia fazer 18 anos. E eu morava em Aracatuma. E a minha vontade é eu encontrá-la. A saudade é grande. Dona Eva tem 67 anos e, igual a Dona Maria, também era moradora de Guararapes. A mãe morreu quando ela tinha 12 anos e a irmã, Elza, 5. O pai decidiu, então, entregar a mais nova para um casal da cidade, que acabou se mudando para São Paulo. As meninas não se viram por vários anos. Até que, em 1975, elas se reencontraram, mas foi por pouco tempo. Ela queria me levar para o Rio de Janeiro. E eu falei, não, minha patroa ganhou neném, tem 16 dias, eu não posso deixar ela na mão. Ela é professora. Aí a minha irmã me abraçou, me beijou e falou, Daia, fica com Deus. E eu não tinha o endereço do Rio de Janeiro dela, que ela falou que estava indo para o Rio de Janeiro. E eu continuei em Aracatuba. A aposentada hoje encontra força no filho e no neto, para não se sentir sozinha. Mas o desejo de reencontro com a irmã não tem fim. Eu peço sempre para Deus, não me tira antes de eu ver minha irmã. Por favor, me ajuda a encontrar minha irmã. Só somos em duas. Nós éramos uma família, os quatro unidos. Um sentimento comum, um sonho e um apelo. Para essas duas mulheres, só um reencontro pode aliviar a dor de tantos anos de distância. Imagine você, né? A gente acaba tendo aí, às vezes fica longe da família por um tempo, por conta do trabalho, enfim, da rotina. Já fica bastante chateado, bastante triste. Imagine essas pessoas que procuram a vida inteira por um parente, que infelizmente não conseguem encontrar. Então, você que tem alguma aí, alguma informação, ou se você que é parente dessas duas senhoras que nós mostramos e estão assistindo essa matéria, seja na TV aqui ao vivo ou depois na internet, com os compartilhamentos aí dos vídeos que são feitos todos os dias nas redes sociais, entre em contato com essas pessoas, entre em contato aqui com o nosso SBT Interior, lá no nosso portal de notícias, o SBT Interior.com, tem um campo para você mandar uma mensagem. Quem sabe a gente consegue aí promover o reencontro dessas duas senhoras que deram a entrevista para a gente com seus parentes aí, com as pessoas que elas estão procurando. São duas histórias e meio a tantas outras que existem aqui na região, né? Histórias realmente que deixam a gente bastante emocionado, afinal, é uma história, são histórias muito bonitas e que precisam de um final feliz. A gente espera realmente esse reencontro seja feito. Então vai mandando a sua participação para a gente, manda pelo WhatsApp no 1899145-3155 e também lá no nosso site. Se não tiver essa alternativa, liga para a gente, enfim, dá um jeito de entrar em contato para a gente promover, então, a reaproximação dessas pessoas que nós mostramos na reportagem. Combinado? Combinado?